Olá sejam bem vindos ao canal Radicalizando Filmes, hoje irei explicar um filme de drama e terror chamado Tara Maldita. O filme já começa com uma menina de 9 anos chamada Emma na janela de seu quarto observando um gatinho se afogando em uma fonte, ela simplesmente fecha as persianas e continua com sua rotina normal ignorando o pobre gatinho. Em seguida conhecemos o pai de Emma, David. Durante o café da manhã, Emma conta a seu pai a respeito de seu desejo em ganhar o prêmio de cidadania na escola. Enquanto os dois conversam, a tia de Emma chamada Angela chega na casa. Ela diz para David que encontrou uma nova babá para Emma, parece que a garota não está muito contente com isso. Acontece que a última babá sofreu um acidente digamos infeliz. Enquanto eles conversam, Emma aponta para o gato morto na fonte. David tira o gato de lá, mas Emma parece nem ligar para a morte do bichano. Mais tarde na escola, uma vespa assusta as crianças. Enquanto os alunos ficam cheios de medo, Emma pega um copo e a captura, libertando-a para fora da janela logo em seguida. Enquanto isso, David a entrevista uma babá chamada Chloe. Ele gosta do currículo dela e logo em seguida a contrata e quer que ela comece já essa semana. De volta à escola, uma das colegas de Emma chamada Kate vem correndo e esbarra na garota. Emma ajuda a se levantar, enquanto a professora delas observa todo o acontecido. Entretanto, mesmo assim, ela não percebe que a garota furtou o relógio de sua coleguinha. Mais tarde, o filme nos mostra um vespeiro no teto da oficina do pai de Emma. Lembre-se dele. Durante a noite, Emma pratica sorrisos na frente do espelho e vemos a dificuldade dela em fingir estar contente. O dia seguinte é o dia da aguardada premiação. David escova os cabelos de sua filha e depois a leva para a escola. Todos os pais e alunos estão sentados na plateia quando a professora anuncia quem ganhou o prêmio. Não, não foi a Emma. Foi o Milo, um dos coleguinhas dela. Conseguimos ver no rosto de Emma o semblante de quem já morreu por dentro. Depois disso, David conversa com a professora e ela diz que nunca viu ninguém como Emma em 20 anos de profissão. Ela também diz que Emma poderia ser uma excelente atriz. Quando David fala com Emma sobre a vitória de Milo, a garota não consegue aceitar que um menino que nem ao menos consegue falar na frente dos outros tenha a vencido. Ela pede desculpas quando David chama sua atenção e diz estar feliz pelo garoto ter vencido. Mais tarde, Emma leva Milo pela floresta a fim de mostrar-lhe um penhasco ali perto. Ao chegar perto da beirada do penhasco, o garoto diz que eles deveriam voltar. Porém, Emma fica o encarando com cara de poucos amigos e a cena é cortada. Mais tarde, Emma finge ter brincado muito e estar cansada, chamando seu pai para ir embora. Os pais de Milo perguntam a ela se o viu e a garota mente, dizendo que não. De repente, duas meninas vêm pedindo por socorro. Todos os pais correm para ver o que aconteceu e encontram Milo. O garoto havia caído do penhasco e se afogado. Mais tarde, durante a noite, David conversa sobre Emma com a tia dela, enquanto a garota escuta tudo. Na manhã seguinte, David pergunta a Emma como ela se sente com a morte de seu amiguinho. A garota simplesmente não dá a menor importância, dizendo que não tem nada para ser sentido. Mais tarde, Chloe, a nova babá, chega em casa e Emma não parece satisfeita. Durante a noite, Chloe fica admirando fotos de David enquanto ele não está em casa. Emma encontra Chloe no quarto dele bem na hora e a chama para assistir um filme. Em seguida, Chloe vai para o banheiro e rouba alguns remédios de David. Mais tarde, enquanto assistem a filmes, Chloe pergunta se David tem namorada e Emma acaba apondo contra a parede quando fala que a viu roubando os remédios. Ela promete não contar a David, mas passa a controlar Chloe e em seguida ordena que ela pegue um sorvete. Chloe xinga a menina, mas faz o que ela quer de qualquer forma. No dia seguinte, é o funeral de Milo. Após a cerimônia, todos estão chorando, menos uma pessoa. Isso mesmo, a Emma. David fala com os pais de Milo e descobre que a medalha do concurso sumiu. Eles presumem que ela afundou no oceano. Enquanto isso, Emma finge que está chorando. De volta em casa, David pega algumas roupas lavadas e as leva para o quarto de Emma. O homem deixa um bichinho de pelúcia cair e vemos que a medalha de Milo está escondida embaixo da cama dela. David olha as fotos do dia do prêmio e encontra várias fotos de Emma olhando feio para Milo e fica preocupado. No dia seguinte, a professora de Emma, a senhora Alice e um policial visitam David para conversar sobre a morte do garoto. A senhora Alice afirma que alguém viu Emma próxima do penhasco antes da morte do garoto. Emma ouve a conversa deles por trás da parede na cozinha. Do nada, ela faz alguma coisa que o filme não mostra, mas acaba gritando e aparecendo caída em cima de um pote de biscoitos quebrado e toda cortada. Aparentemente, tudo isso foi só para impedir que a conversa dos adultos avançasse. E realmente isso funciona. Os dois vão embora. Enquanto cuida dos ferimentos, David pergunta se ela realmente estava no penhasco, mas Emma nega. Quando ele revela que a senhora Alice disse que ela estava, Emma fica agitada e diz que a senhora Alice está mentindo, pois a odeia. No dia seguinte, Chloe vai até a oficina onde David está trabalhando. Ela pergunta se pode fumar lá dentro, mas David nega dizendo que o lugar tem muitos líquidos inflamáveis. Chloe também pede desculpas por ter sido descuidada com Emma ontem. Ela dá em cima de David, porém ele finge não perceber e pergunta como vai a relação dela com a Emma. Em seguida, Chloe leva Emma para dar uma volta de patinete. Chloe tem falado bem de Emma para David, tentando ganhar sua confiança. Durante o passeio, as duas veem o carro da senhora Alice na frente da casa de Milo. Ela veio conversar com a família do finado menino. Chloe insinua para Emma que as autoridades estão chegando até ela e que ela deve criar uma boa desculpa para poder escapar. No entanto, a menina diz que não sabe de nada. Enquanto voltam para casa, elas continuam a conversa. Chloe tenta amedrontar Emma dizendo que se as autoridades descobrirem que foi ela quem tirou a vida do menino, eles iriam colocá-la em uma cadeira elétrica. A princípio, a garota parece se assustar, porém ainda não admitiu ter feito nada. Mais tarde, enquanto Chloe procura por Emma, percebemos que o vespeiro que ficava na oficina de David sumiu. Em seguida, a senhora Alice vai embora e enquanto dirige, uma vespa aparece dentro do carro e ela quase bate. A mulher continua a dirigir e o filme nos mostra o vespeiro, bem atrás do banco do motorista. Enquanto isso, Chloe encontra a medalha de Milo embaixo da cama de Emma. Ela então pendura a medalha no abajur no quarto de David para que Emma possa ser pega. Entretanto, David não percebe a medalha, pois vai direto ao banheiro. No entanto, Emma, que havia entrado no quarto, vê a medalha e vai até o abajur para buscá-la. Entretanto, David percebe que ela está escondendo alguma coisa. A garota não tem outra escolha a não ser mostrar a medalha para David. Ele leva Emma para o quarto dela e a confronta a respeito da medalha. A garota tenta primeiro dizer que não sabia, mas Chloe aparece e diz que encontrou a medalha embaixo da cama dela enquanto limpava. Emma agora inventa uma história furada, dizendo que Milo deu a medalha para ela depois de ser derrotado por ela em uma brincadeira. Interessante também é quando David diz que a mãe de Milo queria enterrá-lo com a medalha e Emma simplesmente diz ser burrice. Segundo ela, o garoto estava sem vida e não saberia se seu corpo estava ou não com a medalha. David está dirigindo não sabemos para onde e vê um acidente na estrada. Aquele é o carro da senhora Alice. Ele também ligou para Angela pedindo que ela encontrasse um psicólogo para Emma. Durante a noite, David tem pesadelos com Emma, sua finada esposa e Milo. No dia seguinte, Emma confronta Chloe sobre o ocorrido com a medalha. David desce do nada e chama Emma para sair com ele. O homem a leva para a casa de Milo para devolver a medalha à sua mãe. Durante a conversa, ela os informa sobre a morte da senhora Alice, dizendo que o acidente foi causado por um vespeiro dentro de seu carro. Emma começa a chorar, alegando que a senhora Alice era sua professora favorita. Que menina fingida. Do nada, ela diz que está passando mal para cortar a conversa. No caminho para casa, Emma parece ter esquecido sobre a morte da senhora Alice e fala sobre fazer cupcakes com Chloe. Mais tarde, enquanto trabalha em sua oficina, David percebe que o vespeiro sumiu. Agora, ele suspeita de sua filha e até mesmo pesquisa sobre comportamentos estranhos em crianças na internet. No dia seguinte, é a primeira consulta de Emma com sua psicóloga, a doutora Marsh. Ela e Emma têm uma longa conversa. A garota consegue engambelar a mulher. Após a sessão, a médica diz a David que Emma é como qualquer outra criança normal. Inacreditável. Quando os dois voltam para casa, ele diz que Emma está no quarto e Chloe vai lá perturbá-la mais uma vez com a conversa da cadeira elétrica e ainda diz que David está interessado nela. No final, ela ainda diz que pode se tornar a madrasta de Emma. À noite, Emma pergunta a David se ele gosta de Chloe. A garota também fala que Chloe disse que será sua madrasta. No entanto, David fala que está atrasado para uma reunião e sai sem explicar nada. Porém, a garota sabe que ele vai a um encontro. Algum tempo depois, Chloe vê as luzes piscando enquanto assiste TV. Ela então sai em busca de Emma, mas não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Ela olha para fora da casa pela janela e vê uma sombra na oficina de David. Quando ela entra lá, a porta se tranca. Ela tenta abrir a porta, mas parece que está trancada por fora. Do nada, um incêndio começa e logo as chamas tomam conta da oficina. Chloe vê Emma pela janela e tenta acertá-la através do vidro, mas acaba só se cortando mesmo. Em seguida, o fogo acaba alcançando a jovem e, consequentemente, tirando sua vida. David chega em casa do nada e vê os bombeiros e paramédicos em sua casa. Eles contam a ele sobre a morte de Chloe. Emma foi levada para casa por um policial. Ao ver sua filha, David a abraça. Durante a noite, ele vai ao quarto de Emma. O homem se senta na frente dela e pergunta se ela machucou Milo. Ele garante a ela que fará de tudo para ajudá-la, mas ela precisa contar a verdade. Emma finalmente admite que empurrou Milo do penhasco. Porém, ela diz que foi sem querer. Só havia o empurrado de raiva, pois ele se negou a emprestar a medalha para ela. Ela então, casualmente, diz que não fará isso de novo. David fica horrorizado. Ele então pergunta a ela sobre a babá anterior. A garota diz que a mulher havia a puxado pelo braço e ela apenas a chutou. Emma então afirma que por ser adulta, a babá devia ter prestado mais atenção e não ter caído escada abaixo. Quando David pergunta o que ela fez com Chloe, a garota grita com ele e culpa Chloe por tentar ser sua madrasta e dizer que ela seria condenada à pena de morte. Em seguida, ela diz que alguém tinha que fazer o que ela fez. No dia seguinte, David leva Emma para a casa do lago. O homem pretende defender sua filha da polícia mesmo achando que ela pode ser uma assassina. Os dois então são recebidos pelo caseiro. O filme faz questão de nos mostrar que David tem uma arma, enquanto ele conversa com sua irmã pela internet. Mais tarde, o xerife liga para David para informá-lo de que o incêndio havia sido provocado deliberadamente por alguém. Porém, eles não sabem quem foi. Percebendo que sua filha pode ser pega, ele fica nervoso. No dia seguinte, Emma pega David no flagra enquanto ele pesquisava sobre crianças psicopatas. Durante a noite, enquanto David está dormindo, Emma chega no quarto dele e o beija. Ela então fecha todas as portas e janelas, liga o gás do fogão, das lareiras e vai para o lago esperar. David acorda e sente o cheiro de gás. Ele rapidamente abre as janelas e desliga o fogão e as lareiras. O homem vê Emma lá fora no lago e percebe que ela tentou tirar sua vida. Ele caminha até a garota e pergunta por que ela fez isso. Emma responde dizendo que foi porque ele não liga mais para ela e que ela prefere morar com sua tia Angela, que realmente gosta dela de verdade. David segura a mão dela e calmamente a leva para dentro de casa. Em seguida, vemos o homem esmagando remédios. Depois, ele leva uma xícara de chocolate quente para Emma. Os dois bebem o chocolate quente juntos e depois David coloca a garota para dormir. Em seguida, ele vai ligar para Angela e conta tudo sobre o que Emma fez, porém ela não acredita nele. O homem se desculpa com Angela, dizendo que não vai deixar que ninguém leve sua filha para um hospício ou algo do tipo e diz que não tem outra opção. O homem não vai permitir que ela faça mal a mais ninguém. Naquela noite, quando ele estava dormindo, Emma entra em seu quarto, põe a arma na mão dele e tenta simular que ele mesmo tentaria tirar sua própria vida. Ela atira, mas erra. O barulho o acorda e ele pergunta como ela ainda está viva. Emma responde que havia trocado o chocolate quente dela com o dele. Vendo que ela estava prestes a matá-lo, David tenta tomar a arma de sua mão. Emma então pega o celular dele, liga para a polícia e corre para se esconder no banheiro. David a persegue com a intenção de matá-la. O homem arromba a porta do banheiro e aponta sua arma para a garota. Nesse momento, o caseiro aparece atrás dele com um rifle. Quando David está prestes a matar Emma, o homem atira nele. Em seus últimos momentos, David prefere se virar e encarar o homem antes de morrer, ao invés de usar sua última força para atirar em Emma. A garota observa seu pai cair e morrer. A polícia chega logo depois disso. O filme corta para a manhã seguinte. Tia Angela chegou até a casa do lago. Ela diz a Emma que seu pai provavelmente estava doente. Termina enquanto Emma abraça a Angela e vemos um sorriso assustador e malicioso em seu rosto. Obrigado por assistir. Até o próximo.